E na Zona Sul também teve acidente de trânsito. Dois carros bateram e uma pessoa ficou presa às ferragens. A sinalização no chão é clara, mas o desrespeito a ela resultou em acidente. A batida entre os carros aconteceu na rua Presidente Pitácio Pessoa, no bairro Floresta, Zona Sul de Joinville. Segundo o corpo de bombeiros voluntários, a motorista não respeitou a sinalização de pare, avançou e foi atingida por outro veículo que passava naquele mesmo momento. A porta do carro dela envergou após a batida. A mulher ficou presa e sentia fortes dores por todo o corpo. Os bombeiros voluntários precisaram usar ferramentas de desencarceramento. A equipe começou a avaliar o estado de saúde da mulher. Conversou com ela, perguntou sobre as lesões e fez todo o atendimento. Em poucos segundos, os bombeiros voluntários conseguiram abrir a porta do carro. A mulher foi imobilizada, colocada na maca e depois levada para uma viatura. Já o motorista desse veículo sofreu apenas escoriações. Se referia com dor em região cervical e região de tórax, devido a colisão ser no lado da porta do motorista. Foi retirado, foi auxílio da UR48 no local para fazer a abertura da porta, que estava dificultando para nós retirá-la. E foi imobilizada ali, botada em prancha e conduzia o hospital de destino com a via central.